Eu sou formado em artes plásticas pela Santa Marcelina. O meu envolvimento com o design vem de família. Meus pais e meus tios foram para Catanduva e montaram uma indústria da marcenaria sob medida, uma indústria para fazer produto em série. E eu convivi na indústria dos 13 aos 19 anos. Eu realmente tinha vontade de fazer a minha matéria-prima para depois criar o produto. Foi assim o grande envolvimento que resultou num produto conhecido no país inteiro. A série Entre Linhas, ela tem uma... Foi a grande preocupação, quando eu criei o acrílico listrado, de como as pessoas iriam copiar. Essa preocupação que a Herman Miller e outros designers e empresas têm nesse sentido, inclusive porque o mundo sente-se mais fácil em copiar, porque já ganhou o mercado, o trabalho foi feito, ela... no meu caso, eu não tive grandes problemas, porque quando alguém chega com material, uma matéria-prima próxima, os lojistas já descartam. Um produto da Herman Miller, que tem uma garantia de 12 anos, é uma confiança no produto e uma qualidade e um pensamento muito maduro, muito consciente e planejado. A arquitetura e a cenografia, que é pautado no meu trabalho, eu acredito que tem uma diferença. A cenografia, eu uso o design como meio para atingir um briefing, um resultado específico para o lançamento de um produto, para uma cenografia de moda e assim por diante. A arquitetura de varejo, ela também é feita através de uma pesquisa e o design, ele é usado junto com psicologia, antropologia, para atingir o objetivo de venda. Eu acredito que a arte tem essa grande ferramenta de transformação. O projeto que eu fiz no metrô, que é uma mesa de massa de modelar com 200 quilos, no projeto com o grupo Design Ok, numa semana de design, era realmente instigar as pessoas que passassem por aquele lugar. Ou seja, eles estavam customizando uma ideia que eu tive, eles eram parceiros, eles interagiram e eu perdi o controle. Eu não tive mais controle sobre o meu pensamento, fiquei muito surpreso, era uma coisa que eu jamais faria, surpreso com o resultado e saber como isso tudo aproxima as pessoas. O desafio é a concorrência mundial, porque a economia criativa é o que realmente move o mundo. A criatividade, eu tenho percebido ao longo dos anos, que ela é uma coisa muito mágica nas pessoas, não é uma receita, ela tem. Você cita, fala uma palavra, a pessoa de repente te solta uma frase que você fala, como ser tão criativo? Eu acredito que ser multidisciplinar te ajuda e colabora na inovação. Eu não acredito muito em especialistas. Eu não sou especialista, eu sou plural. Eu falo de moda, de arte, arquitetura, o tempo todo. Nós podemos atingir a grande massa com design inteligente, sustentável e com qualidade. Sem copiar, você consegue colocar um planeta pensando, para que a gente consiga economizar matéria-prima. Talvez com 100 gramas que você utilize para fazer um prato, você pode usar 30 gramas, ele tem uma estética incrível e ser mais durável. O que é positivo nessa geração Y é a curiosidade, é a falta de medo, é a busca incessante pelo novo, pelo conhecimento. Só que tem uma questão negativa. Eles buscam algo que eles às vezes não sabem o que eles estão buscando e é muito raso o resultado. Eu tenho vivido experiências na empresa fortes nesse sentido. Os colaboradores ficam seis, sete, oito meses. Isso não é só na minha empresa. Em várias empresas acontece esse movimento. E eles ficam angustiados, porque eles não sabem onde eles querem chegar. Porque não tiveram, talvez, o contato com o prático. Eles estão só na teoria. Hoje é muito fácil acessar tudo via internet. Mas da teoria para a prática, nossa, é um vácuo muito grande. Para mim, a maior conquista de um projeto, faz 23 anos que esse projeto vem acontecendo, é a coleção de arte contemporânea que eu venho construindo, através de relacionamentos com artistas, galeristas. É uma coisa muito íntima. Sabe o filho que todo mundo... Eu quero ter um filho e escrever um livro. A coleção de arte aconteceu de uma maneira tão saborosa, tão gostosa no meu relacionamento com os artistas, que esse é o grande legado que eu quero deixar para as pessoas.